E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje pessoal, eu quero falar algum significado com o sonho de você ver fogo. Geralmente, um sonho com fogo está ligado a problemas. Muitas vezes, quando você sonha com fogo, você pode vir a enfrentar algum tipo de problema ou alguma situação onde envolva perca. Geralmente, se você sonhar com fogo, invadindo o seu quintal, a vida invadindo até a sua casa, quando invade a casa está ligado a problemas familiares. Você pode vir a enfrentar um problema dentro do celular, com a sua família, alguma desavença, briga e desentendimento com pessoas da sua família. Geralmente, você não precisa morar com a sua família e sonhou com a sua casa e pegou fogo. Você pode vir a ter um desentendimento com o pai, uma mãe, um irmão ou pessoas próximas de você que sejam da sua família. Muitas vezes, quando o sonho envolve fogo queimando a casa, que está ligada à destruição, você tem que ter cuidado também com o risco de prejuízo financeiro. E quando também você sonha com fogo queimando alguma coisa fora da sua casa, às vezes queimando o mato, às vezes a grama da sua casa. Eu tive um sonho, onde envolvia um conhecido meu, eu falei para ele, eu sonhei com você, eu sei que quando você estava entrando na sua casa, a grama da sua casa começou a pegar fogo. Eu falei para ele, você toma cuidado que alguma coisa assim pode acontecer, pode acontecer algum risco de prejuízo, alguma coisa assim pode acontecer. Foi justo eu falar, agora eu vim saber que realmente aconteceu uns treinos com ele, e está totalmente ligado aos meus sonhos, é que eu nem tenho muito contato com a pessoa. É que eu sou assim, em vez em quando eu sonho para os outros, eu vou lá e dou aviso. Aí, sempre que eu dou aviso para a pessoa, eu vejo aquilo acontecendo. Eu falei que ele ia ter problemas, e acabou tendo, acabou perdendo o celular, acabou perdendo o celular, foi para a polícia, que eu fiquei sabendo. Mas, é uma coisa assim, que eu nem tinha conhecimento, que ele fazia nada de errado. E, por incrível que pareça, eu sonhei que ele estava passando, entrando na cara dele, daí eu vi a grama dele pegando fogo. E, ele tipo assim, evitando que queimasse ele, igual eu falei, sonho com fogo está ligado a problemas. Eu sabia que ele ia passar por algum tipo de problema, mas eu não sabia que ele mexia com coisa errada. Olha só, até o sonho, entregando as coisas que o menino faz para mim. Eu sabia que ele ia passar por algum tipo de situação, mas eu não sabia bem o que seria, por quê. Eu só vi aquele caso, né, do sonho, onde ele passava, entrava na cara dele, e a grama começava a pegar fogo. Aí, olha só, ele foi preso, e a polícia tomou o celular dele, porque ele estava mexendo com coisa errada. Eu vim saber isso hoje, gente do céu. Eu falei, poxa vida, foi só eu falar para esse moleque que ele ia passar por alguma coisa ruim, agora eu vejo a prova. Pois é isso que eu falo, pessoal. O sonho, ele mostra sim. Muitas vezes, tem pessoas que sonham por outras pessoas. Eu sou uma daquelas que sonham por outras pessoas. Eu sonho as coisas, nem sempre o significado é para mim. O significado, às vezes, é para outra pessoa. Vamos fazer uma comparação, você sonha com o vizinho, acontecendo alguma coisa com o vizinho, né? Às vezes, aquele sonho, ele não é especificamente para você, e sim para o seu vizinho, que é para você passar mensagem para ele de alguma proteção que você puder. Geralmente, sempre quando você tem sonho, que é para outras pessoas, é sempre bom você fazer a sua parte espiritual, que é chegar lá, vizinho, eu sonhei com você, tá? Eu sonhei com você caindo do cavalo. Tipo assim, o sonho, às vezes, é para aquela pessoa, e nem sempre é para você. Quando é um desconhecido, seria para você. Agora, quando é um conhecido, é para você. Ah, eu vi um cavalo pegando fogo. O cavalo pegando fogo, pode estar ligado, né? É algum tipo de libertação, né? Que você pode vir a enfrentar. Enfrentar, não. Tipo assim, você ver um cavalo pegando fogo, né? Seria como se fosse uma libertação, que você está perto de ser libertado de algum tipo de sofrimento. E, às vezes, o cavalo com fogo, ele representa as coisas boas. Às vezes, você pode ser libertado de algum sofrimento emocional muito grande que você passa na sua vida. Como o cavalo representa a amizade, essas coisas assim, né? Coisas boas, né? E, então, muitas vezes, tem pessoas que veem realmente esse sonho, né? Onde envolve... Porra, essa caixinha aqui está me desconcentrando. Onde envolve, né? Cavalo, fogo, está ligado a libertações, entendeu? E libertação, assim, bem grande na sua vida, né? E acaba sendo coisa boa. Tem um lado bom, né? Também, de você sonhar com fogo. Nem todo sonho que envolve fogo é ruim. Mas, muitas vezes, o sonho com fogo está relacionado à destruição, a problemas. Muitas vezes, né? Você sonha com fogo, está ligado a algum tipo de situação que você vai enfrentar, algum tipo de problema. E eu... Quando eu sonho com fogo, né? Eu sei especificar, aí se sonha pra mim, se sonha pra lá. Sonhar com fogo queimando, qualquer tipo de coisa pode estar ligado a algum tipo de prejuízo. Principalmente, né? Fogo na sua casa. Então, pessoal, era isso, né? Eu queria dizer, né? Significado básico, tô querendo falar, né? Só de sonhar com fogo, né? Pegando fogo na sua casa, está ligado a problemas familiares e prejuízo, né? E sonhar, né? Com fogo pegando no seu quintal também. Está ligado que você vai passar por algum tipo de situação onde envolve que você vai acabar tendo um tipo de prejuízo e, às vezes, constrangimento com alguma situação que, às vezes, você pode vir a passar. Então, mas muitas coisas, né? Que você sonha, você consegue evitar, que é andar no caminho certo, né? E também, né? Um sonho com fogo, né? Queimando, ah, tá pegando fogo no meu quintal. Talvez, né? Você anda tendo algum tipo de atitudes, né? Que não são, assim, muito boas. Atitudes, você sabe, às vezes, você anda praticando coisas que não é considerado certo, né? E tá relacionado com que você pode ter problemas e prejuízos. Então, tome cuidado ao sonhar com sua casinha pegando fogo. Ao sonhar que tá pegando fogo no terreiro. Então, toda vez, né? Todo sonho que envolve fogo, né? Está ligado a algum tipo de problema. Só que também tem aqueles fogos brancos, né? Não sei se você já teve sonho, onde envolve um fogo branco, que, tipo, envolve como se fosse uma energia. Às vezes, fogo na árvore. Fogo na árvore, né? Está ligado a uma mensagem espiritual de libertação, de procurar caminhos, caminhos, assim, caminhos de Deus. Procurar fazer as coisas de Deus. É tipo uma mensagem. Ver uma árvore lá pegando fogo. É tipo, já deve ter sido Moisés, né? Onde Deus se comunica, né? Com a pessoa. É com Moisés, né? Através da árvore pegando fogo. Então, a árvore pegando fogo, né? Está ligado a libertações e caminhos. Caminhos, assim. Talvez, Deus queira que você faça coisas por Deus. Fazer coisas por Deus. Aí você... Isso é uma coisa que você tem que procurar dentro de você. O que será que Deus quer que eu faça na minha vida? Qual é o rumo da minha vida? E, às vezes, você pega e sonha com uma árvore pegando fogo. Que é um sonho muito positivo de libertação, cura e milagres. Entendeu? Deus quer que você faça muitas coisas para Ele. Então, você acaba sonhando também com a árvore pegando fogo. Se a árvore está pegando fogo, independente do lugar, é uma mensagem espiritual de Deus para você. Você deve procurar, assim, de você mesmo entender o que será que Deus quer que eu faça na minha vida para me poder ajudar os outros. Geralmente, o sonho, assim, sonha com fogo, né? Minha árvore está ligado aos dons espirituais que Deus está concedendo a você, para você fazer o bem e ajudar as pessoas. Então, pessoal, era só isso que eu queria deixar. Esse pequeno significado, né? De algum sonho, né? Que é bastante comum, né? As pessoas terem, né? Para que tenham gostado, né? Do meu bate-papo rápido aqui, tá? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.